Os principais projetos de mineração da Vale, localizados na região sudeste do Pará, estão produzindo 85% do minério de ferro a seco, ou seja, sem uso de água. O projeto S11D, implantado no município de Canaã dos Carajás, recebeu uma tecnologia pioneira no Brasil, o sistema de manuseio de minério de ferro chamado Truncles, que trouxe grandes oportunidades para a região de Carajás no campo industrial, econômico, ambiental e social. É um projeto inovador, é um projeto moderno, único em minério de ferro, onde nós podemos ver que 100% da labra é feita sem utilização de caminhões e sim com gritadores móveis, escavadeiras, correias transportadoras para levar esse material até as usinas, e também as nossas usinas são 100% a seco, ou seja, nós fazemos o tratamento desse minério à umidade natural. Nós não utilizamos água. Então isso é um benefício para todos, para o meio ambiente e também para a qualidade do minério. A tecnologia permite o aproveitamento de 100% da produção. O beneficiamento não utiliza água, dispensando o uso de barragens de rejeitos. O principal ganho é a eliminação da água no processamento do minério. Então quando a gente compara uma tecnologia convencional de beneficiamento de minério de ferro, a gente precisa da água para fazer a lavagem e a obtenção do minério. Na questão do beneficiamento da umidade natural, a gente retirou praticamente com essa tecnologia a necessidade do uso da água e isso consequentemente eliminou também a necessidade de construção de grandes barragens. Então isso para o meio ambiente é muito importante e para a produtividade e a eficiência da nossa operação também é muito importante. Outro grande pilar é a questão do sistema Truncles, que é uma mina com poucos caminhões. Então toda a nossa extração de minério é feita através de correias e gritadores móveis e a gente usa eletricidade e não combustíveis fósseis. Com isso a gente diminui a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. Outro ponto é que com essa tecnologia a gente evitou ocupar áreas da Floresta Nacional de Carajás com pilhas de estéreo e a usina, propriamente dito, dentro da floresta. A gente conseguiu tirar. Então a gente evitou a pegada ambiental do S11D, ela é muito menor que outros empreendimentos se fossem implantados, outros empreendimentos na metodologia convencional. Todo equipamento é móvel, composto por uma perfuratriz, britador e correias que transportam minério sem a necessidade de caminhões fora de estrada. A gente está mudando o patamar de tecnologia de automação numa indústria de base muito antiga, que é a indústria da mineração, que é a indústria que basicamente puxa todos os demais segmentos da siderurgia ou da indústria de formas globais. A gente está falando aqui de uma operação de mina praticamente sem utilização de caminhão para produção. A gente está falando de um método de transporte 100% via correia transportadora. Então a gente está falando de uma mina, de uma operação de mina limpa, sem emissão de poluentes, sem emissão de particulados, sem a necessidade de ter uma barragem de rejeito em função de ter um processo 100% à umidade natural, a seco. Então eu acho que realmente isso aqui é um salto. A gente fala muito da mineração do futuro. A Vale, principal empregadora, mantém um quadro de 27 mil postos de trabalhos diretos e indiretos. Entre 2017 e 2018, a Vale arrecadou aos cofres públicos mais de 753 milhões de reais. Investiu em obras sociais como construção de reforma de oito escolas, praças públicas, instituições sociais e outras. Durante toda a vida do S11D, a gente pensou muito na questão da engenharia, produtividade, tecnologia, sustentabilidade e essa parte social nunca escapou. Ela foi, de fato, um grande norte nosso. A gente contribuiu com a construção de cinco escolas no município, cinco escolas novas e a reforma de mais três, reforma de hospital, curso de qualificação e agora a gente está num viés de desenvolvimento de longo prazo. Que é o fomento ao polo industrial e também ao polo universitário. Então, a Vale é parceira do município, tem feito uma série de articulações pra apoiar a vinda de universidades e a gente acredita muito na região. Uma vez que a nossa vida útil só do S11D são 30 anos, então o ciclo de relacionamento com a região é muito longo. Então, a gente pretende, de fato, a gente já tem raiz, a Vale já participa do desenvolvimento da região há mais de 30 anos e a gente vai continuar nessa mesma levada. Os municípios que abrigam esses projetos de mineração estão totalmente dependentes e, embora recebam milhões em impostos e SEFEM, convivem com realidades conflitantes. É preciso ponderar que a mineração não é para sempre. Os poderes executivos precisam urgentemente de estratégias que garantam o desenvolvimento econômico de forma autônoma. Sem novas matrizes econômicas, o que a população pode esperar para o futuro? Vamos investir no emprego, na saúde, na educação, que eu acho que isso é o mais importante pra nós. Eu sei que muita gente se dá bem, vende no comércio, tem muita gente que vive com isso, mas tem uma forma que pode ajudar nós também aqui. Nós estamos dormindo aqui na porta do sino. Mais de mês dormindo no tempo. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e YouTube.